Lá vem meu boiurrano, subindo o vaquejador Lá vem meu boiurrano, subindo o vaquejador Deu um ruro na padeira, meu vaqueiro se espantou Rogado da fazenda, com isso se levantou Uhul, 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 meu novinho, meu novinho brasileiro Que a natureza criou Vai o gol Alô São Carlos Alô Zico Alô Mineira Alô Queirozene O meu coração se abriu em flor Tu és um pavilhão favor O meu coração se abriu em flor Tu és um pavilhão favor A saudade apertou A saudade apertou E eu voltei, e eu voltei Pra ficar ao seu lado Boba, boba, boba na cacanta Meu peito se zaga É sentido calado Pois é, pois é Mas corre nas veias Esse sangue vermelho Que me faz o que me faz, que me faz Seu papel ligado Eu visto esse bando E vou por aí A estácia é isso aí Seu papel ligado Eu visto esse bando E vou por aí Todo mundo A esperança continua Amor, amor, amor Sou de uma erva pelas ruas O meu coração se abriu em flor Tu és um pavilhão do amor O meu coração se abriu em flor Tu és um pavilhão do amor Modernismo, movimento, cultural No país, a todo cara Tudo é capicar na voz Isso não Modernismo, movimento, cultural Seu papel ligado Tudo é capicar na voz Eu vi Ai meu Deus O meu arco em espanhar O céu da minha fantasia O peito da espada A pesquisa se parar no ar Eu vou ter de pôr E não vai ser É espaço Chegou a chance de sair Chegou o bolo do seu carro, gente Terá de pôr Eu vou ser feliz de novo E quando mais você Me der, me dar, me dar Onde você pôr Eu vou por você Me der, me dar, me dar Onde você pôr Eu vou por você Me der, me dar, me dar Onde eu tenho Onde eu tenho Onde eu vou encontrar Pela guerra Pela guerra Encorrolar Na faixa delas Vamos, gente! Os impôs Atores e escutores Milão de honras e compositores Ele foi a gente É um grande país Mostra o amor O outro O rei pelo brasileiro Mandando polícia Cássio A guerra Fica aqui em dança Vitor e glória E assim Vamos lá! E assim Destoraram os nossos filhos sociais Beijo ao calor Da nossa cultura A beleza E agora, gente! E agora, como a igreja? Canta! 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 Poderismo, movimento, cultural Presidente! Pereré, pereré! Toda carne carnaval Poderismo, movimento, cultural No país ator ligado Toda carne carnaval É Estácio, galera! Que coisa linda! Meu Deus! Que aquecimento é esse da Estácio? Aí o Tigana cantando samba de 92 Pra Pauliceia desvairada Samba campeão! Chegou o dia mais esperado da nossa vida Hoje é aquele dia Que a gente tanto esperou E ele finalmente chegou Comunidade Estaciana Nós precisamos de vocês hoje Mais do que nunca Tem que passar o recado Incontestável De quem é a Estácio de Sá Quem é esse leão Vamos com tudo Vamos com garra O leão ferido em sua honra Torna-se muito mais assustador Estamos feridos sim Porém Mais vivos do que nunca Vamos lá, Estácio de Sá Pra cima deles! Vamos lá, Estácio de Sá Pra cima deles Disse o presidente É E é isso que a gente vai ver E agora entra E agora entra na avenida A Santíssima Trindade Estaciana São Carlos, São Luiz e São João Em fórmula de fábula Boa, Rafa Vamos nessa Coração Estácio é o meu amor Estácio é minha paixão Estácio mora no meu coração 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 Olha lá a bateria Olha lá a bateria Olha lá estácio Aqui É o meu amor Pode ser melhor Aqui É o meu amor Tem que ter muito respeito pela nossa escola É a primeira escola de samba do Brasil Tô mentindo Eu também E se não tá satisfeito já sabe né Reclama com Deus Olha vovô CHNs Coração 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 Não curtiu o samba da Estácio, esse reforme vai pegar na avenida, não tenho dúvida. Vamos olhar então a ficha técnica da escola, vamos saber quem forma essa escola Estácio de Sá, alguns dos personagens especiais da Estácio de Sá. Na tela, presidente, lesiário nascimento, carnavalesco, Mauro Leite, diretor de carnaval, Mário Matos e Edivaldo Fonseca, são dois diretores. Intérprete de bateria, Chuvisco, o mestre de bateria, perdão, intérprete, Alessandro Tiganá, primeiro casal, Feliciano Júnior e Alcione Carvalho. E o enredo, São João, São Luís Maranhão, acende a fogueira do meu coração. E o enredo, os fogos na avenida, marcando o início do desfile da Estácio de Sá, a primeira escola de samba do Brasil. Música 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 Chegou a estação, senhor! Chegou a estação, senhor! Vem, beijos! Beijo, beijos! Vamos lá! As boas estão vindo, vamos, amigo, com a bênção! São os com a Agatha Meireles, nas arquibancadas aqui da Marquês de Sapucaí. Alô, Agatha! Oi, Serginho! Olha, a gente sabe que tem muita família na Sapucaí, mas quando a gente vê uma família inteira e com a criançada animada desse jeito, eu vou conversar agora com o Jorge Henrique. É um pequeno gigante. Quantos anos você tem? Dez anos! E você gosta muito, porque quando eu cheguei aqui, você estava emocionada? Sim! Choro, fico muito emocionada e canso sempre o samba! E a estação não pode perder, porque seu pai já me falou que você chora, né? É, eu choro quando a estação perde. E você me contou aqui fora do ar que você fica ouvindo o samba. E ele te relaxa e você me falou que você faz o dever de casa ouvindo o samba. Sim, faz-me relaxar e pensar mais o dever de casa, além de eu já descobri o samba do ano seguinte. Mas aí agora não vamos pensar nisso de dever de casa, né? Agora a gente vai curtir. Sim, agora é curtição total que esse ano está firme por ser o título da Estácio. E como é que faz quando toca o samba? Dez anos de puro talento e samba no pé, pessoal! Fala sério, samba muito mais que eu! Coisa linda, coisa linda. É assim, de pequena que você começa a gostar de samba. Agora fazer dever de casa ouvindo o samba, essa pra mim é inédita. Essa pra mim é inédita. E Sérgio, pra vocês que são do esporte, você e Glenda, a Estácio sempre joga em casa. Porque a Estácio, né, a gente agora que tá pro Brasil inteiro, é aqui do ladinho do sambosa. Então sempre tem muita gente na arquibancada que é do Morro de São Carlos e que vem pra cá pra ver a Estácio de Sá desfilando. Vamos ouvir um pouco o samba, vamos entender e cantar a letra. Estácio de Sá. É a quarta escola na avenida. Vamos, vamos! Vamos, amigo, todo abençoar, eu serei com o meu poder. Estácio! Vamos! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai Francisco, entrou na roda. Desce no balancê, patria da raia. Crioma, toca um tambor. Carcurinha de novo, herança da cor. Eu vou! Eu vou embora. O santo disse assim, eu vou embora. E agora, gente? Vamos embora! Que força dessa bateria, né? Como é uma bateria forte, você sente ela lá no coração, né? É impressionante a bateria do Mestre Chuvisco. Ele que tá em bateria, entrou na bateria aos 13 anos, 14 anos de idade, ou seja, desde menino. A gente acabou de ver o menino super emocionado ali acompanhando o desfile aos 10 anos de idade. Imagina, o Mestre Chuvisco desde os 13 também começou muito cedo na bateria. E logo, logo foi crescendo, crescendo, até assumir, até virar um mestre de bateria. Ele que teve, né? O grande professor dele, o Mestre Sissa. Que inclusive foi o próprio Mestre Sissa que disse pra ele, ó, garoto, agora você vai virar mestre. Mestre, vai sair da diretoria e vai virar mestre. O próprio Mestre Sissa passou essa mensagem pra ele. Realmente são histórias lindas do samba. Ele foi ritmista do Sissa por muitos anos, né? Foi. E agora ele passa o Sissa em número de anos como mestre da Estácio de Sissa. Ele tá com 13 anos, né? À frente da bateria da Estácio de Sissa. Teve só um ano que ele saiu, foi pra vila e voltou. E agora ninguém teve mais tempo à frente da Estácio, na bateria, medalha de ouro, do que o Mestre Chuvisco. E agora a gente começa a assistir a apresentação da comissão de frente do terceiro módulo de julgadores. Mais um pouquinho da letra do samba pra você, pra você começar já a entender essa letra, já começar a mergulhar no enredo. Esse enredo que vai trazer o Maranhão aqui pra Marquês de Sapucaí. Mas não é a história de São Luís, né? Não é a história de São Luís do Maranhão. E sim uma... um conto. Um conto criado, uma história criada, né? Uma maneira que o carnavalesco criou pra poder fazer a sua homenagem ao Maranhão, ao São Luís. Música Música Amizade, amizade, amizade que o tempo eternizou. Eu acho que isso é muito grande de cor, da primeira parte da escola pro meio da escola. Porque nessa primeira parte, que a gente chama de primeiro setor, é uma homenagem a São Luís. Então ela vem muito colorida. Ela traz, inclusive, ó, o primeiro casal de mestre de sala e porta bandeira. Traz essas cores do Maranhão, traz essa coisa do Buba Meu Boi E aí depois vem o céu, porque tudo começou no céu Com o encontro de São Luís Um encontro inusitado Com o São João, eles se encontraram, são amigos E decidem descer para a terra São Luís resolve mostrar a sua festa junina para São João Então tudo começa no céu Mas para não começar no céu, o Mauro Leite, que é o carnavalês Falou, não, deixa eu primeiro começar com a escola colorida Fazendo já homenagem a Maranhão para dizer o porquê do nosso enredo E depois aí eu começo a contar essa história O Mauro recebeu essa encomenda da escola de fazer o enredo sobre Maranhão E é uma casca de banana, porque Maranhão já foi muito cantado na avenida Talvez só a Bahia e Amazonas sejam estados que tenham sido mais falados Por conta do Joãozinho 30, a herança dele Então ele foi por esse caminho da fábula e vamos ver se vai dar certo O leão está rudindo, olha o leão aí O leão está gostando dessa história Eu estou ansioso para ver a apresentação do primeiro casal Está chegando, o perfeito é o ateliê do Fernando Magalhães Que faz a roupa de sete casais do Grupo Especial Então eles estão fazendo a roupa com o ateliê Que é o ateliê que está dominando no Grupo Especial É o top do top Olha o céu aí na Marquês de Sapucaí É o céu do amulete Essa imagem das baianas de cima rodando realmente Que espetáculo As baianas de São Carlos É o céu do amulete 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 É a cidade que camina É o nosso sexo Batizada em meu nome De nascer De nascer Vamos lá, vamos lá Vem cantada Vamos ao pé de Brasil Vem baixinha de um amulete Vamos amigo Vamos ao abençoar Eu serei quando eu Você amerecei A apresentação oficial da comissão de frente da Estácio de Sá, é aquela apresentação que não pode ter falha. É o terceiro módulo. A comissão já começa a fazer o que é a tira da rua, e o que é o que é o que é a tira da rua. Olha ali, São João e São Luís, os dois estão lá em cima, vendo tudo o que está acontecendo ali embaixo. E a escola optou por trazer um elemento alegórico, um elemento grande, a sua comissão de frente para fazer a apresentação. Ó, atenção aí para você de casa, QR Gold na tela. Notas para a comissão de frente, mestre Sali porta-bandeira e escola, Glendinha. Já aproveita aí, observa essa comissão de frente, a apresentação para você poder dar a sua nota. E daqui a pouco vem o primeiro casal de mestre Sali porta-bandeira, para você ficar atento também na apresentação e participar aqui da nossa transmissão, combinado? QR Gold na tela. A coreógrafa da comissão de frente é Ariadne Lacks, que está na Estácio desde 2018, e vem trazendo esses brincantes que estão ali como se fosse numa procissão, e as roupas são das danças típicas do Maranhão. Agora você está olhando ali os dois santos ali em cima, mas um santo parece um rei. De fato, o São Luís está representando o rei da França e o São João, o profeta do deserto. E o nome da cidade São Luís é por causa do rei da França. São todos novos. A Ariadne fez uma audição esse ano para renovar a equipe toda que vinha com ela nos últimos anos, então todo mundo aí está estreando com ela em comissão de frente. A gente está se formando, olha que lindo! A religiosidade com a festa, né? A religiosidade a partir dos santos, mas acaba virando uma festa. E a síntese do enredo, né? Os santos estão no céu, resolvem descer, participar da festa anjurina, que tudo acaba em festa. E olha que para quem está em casa, no momento que o casal começa a se apresentar, sobe uma placa atrás dele anunciando. O primeiro casal de Mestre Sala e Forta Bandeira tem uma plaquinha lá atrás, anunciando e autorizando o início da evolução da dança e do bailado do casal. Olha aí eles! Feliciana e Alcione. Feliciana e Alcione. Roupa linda, né? Toda no preto, com muito bordado colorido, né? Pontinhas coloridas na saia dela, olha que linda! Ficou muito bonito, uma homenagem aos bordados das roupas dessa festa tão famosa no Maranhão do Bumba Meu Boi. Olha lá, Alcione faz a pegada de segurança também. O tamanho do pavilhão dela é de 1,20 por 88 centímetros. E ela tem um ritual quando ela recebe esse pavilhão. Ela faz umas amarrações. Ela coloca, enfim, um monte de santinho, tudo preso ali no pavilhão ao lado da ponteira. Para proteger na menina. Isso aí, protege e dá sorte também. Alcione que vai para o 14º ano defendendo o pavilhão, né? Aliás, Alcione... Perdão, desculpe, cortei. Mas só para dizer que Alcione é um dos sorrisos mais bonitos que tem no mundo do samba. É um sorrisão. Mas Porta Bandeira precisa dessa marca, né? O olhar da Porta Bandeira é muito importante, o sorriso. É um sorrisão. Tá linda, uma maquiagem linda. Especialmente emocionado porque ele está como se estivesse homenageando a mãe, né? A mãe dele é criada em São Luís do Maranhão. Veio para o Rio com 16 anos e veio para onde? Para o morro de São Carlos. Veio para a Estácio. A apresentação no 3º módulo. Saem felizes. Filhos saíram felizes, né? O casal de Mestre Sala e Porta Bandeira não tem muito jeito. Quando eles não vão tão bem assim, você vê no rosto. É imediato a reação, né? Executaram passos aí que edificam a dança do Mestre Sala, da Porta Bandeira. Foi muito bacana a apresentação. Olha, São Luís e São João. Não, gente, esse São Luís está demais. Está demais. O rei da França está demais na comissão de frente. É imediato. É imediato. Vamos! Vamos, amigo! Como abençoar. Eu sei a Deus! Você a festejar rumo. Encantada no modo de se fazer. É imediato. É imediato. É imediato. Vamos! Uma bossa maravilhosa do Mestre Chuvisco. Começa com o reggae no refrão do meio, depois vai para o arrasta pé e termina com o forró. São três ritmos no mesmo refrão. É impressionante. Imagina, pra ensaiar isso, não pode sair nada errado. Nada errado. Aliás, o reggae, porque o Maranhão também é a terra do reggae, né? Sim, Jamaica-Maranhão. É uma conexão Jamaica-Maranhão, né? Olha, Rainha-Mamãe. Barrigão na avenida. Ele sai do colorido, né? Da primeira ala e do primeiro carro e vai pro céu, olha aí. O Maranhão falou assim, não, de repente um olhou pro outro e falou assim, aqui tá chato demais. Eu vou te levar pra uma coisa mais legal, pra festa junina lá de São Luís, lá da minha cidade. Aí o São José foi aí mesmo. Então tá bom, vamos lá. E aí você começa. Esse bate-papo aí no céu é bom. Que espetáculo. E aí a gente viu a ala de São João Batista, agora essa ala festejando São João. Toda com o branco como base das fantasias, né? O setor inteiro. E aí São Luís. Só um dado aqui histórico agora, né? Por causa do enredo e tudo. A única cidade brasileira que foi fundada por franceses foi justamente São Luís. Logo depois os portugueses tomaram, mas ela foi fundada por franceses. Somos amigos, vamos abençoar. E eu sei o lado eu, vou ser a minha estreia. Vamos lá. E ao chegar e imaginar a cidade, oi, 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 oi. Quando a teia dança, eu santi, eu sei contrário na chamada. Quando a minha festa acalada, é só escondendo no mar. Vai, Francisco! Vai, Francisco! Vai, Francisco! Vai, Francisco! Vai, Francisco! Vai, Francisco! Tudo bom! Eu vou embora. São a São Luís, né? Vimos São Luís, a devoção a São Luís. E agora elas, as baianas de São Carlos, a presidenta da área, a tia Maria Luísa, representando as estrelas do céu. E só para lembrar que o contingente mínimo de baianas do desfile da Série Ouro, a agremiação tem que apresentar no mínimo 35 baianas. E a ala das baianas é muito tradicional, né? Ela não é um quesito, ela não é a julgada, mas existe toda uma regra para as alas baianas. Mas é premiada. Mas é premiada. É premiada, tem um estandarte de ouro, inclusive. Ela é premiada, mas existem várias regras para a ala das baianas, né? Você não pode chegar na escola e falar, ai, quero te falar na ala da baiana. Não, não, é mina, não. Não, não é bem assim, não. E aí, pelo que eu estou contando, tem umas 75 baianas, é um contingente representativo, muito bacana. São tradicionalíssimas essas páginas. Ainda mais as baianas da Estácio de Sá. E ainda mais Tia Raimunda, com 79 anos, que está aí nessa ala, vindo representar a sua escola. Sua benção, Tia Raimunda. A gente está vendo ali, olha, a ala das baianas está passando exatamente no meio da avenida. E essa avenida, ó, para você que chegou agora, Marquês de Sapucaí, quer dizer, é um pouco maior do que 700 metros, mas é exatamente o percurso que se passa do início até o fim, né? Do início do desfile até o fim do desfile são 700 metros. A turma está participando através da hashtag Série Ouro na Band. A Maria Clara falou aqui, meteram o reggae no meio, isso é Estácio de Sá, é maranhão. Está falando aqui a nossa telespectadora Maria Clara. A Ana está dizendo que está gostando muito do desfile da Estácio. O Vinícius está dizendo o samba bom do Estácio, o samba parece que pegou, né? E o reggae não é nada, Sérgio. O Chuvisco me prometeu sete ritmos na bateria dele. A gente já ouviu três, já ouviu o reggae, o arrastapé e o forró. Vamos ver se ele vai trazer os outros também e outra paradinha. Vamos ficar de olho. Ele já disse que ia ter surpresa. E glenda, à frente da bateria da Estácio de Samba, é uma ala de passistas. Infelizmente, eles estão fulgando sem fantasia. As fantasias não foram entregues, daqui a pouco vai estar passando o vídeo. Vocês vão poder observar. Isso é muito triste porque é passível a penalização, né? É uma ala nobre, importantíssima de uma escola de samba. Vivir sem fantasia provoca choro de muito componente, de muito grande. Rafaela, pode falar muito bem disso, né, Rafa? Você foi passista durante 20 anos, 23 anos. Sim, é uma situação que nenhuma escola de samba gostaria de passar, muito menos o componente, né? A passista ou o passista. A gente vai poder acompanhar aqui na escola, mas a ala entrou, o segmento entrou. Fizeram uma adaptação. Infelizmente, acontece isso. Isso não é um episódio exclusivo da Estácio de Sá. Outras escolas já passaram por isso. Mas, realmente, tem que se haver um cuidado. Porque o passista, ele é o representante da dança do samba. Todo mundo, todo cidadão, todo brasileiro, todo carioca, qualquer ser humano, quando dança o samba, dança o samba no pé, que é o saber exclusivo do passista. Então, tem que ter esse respeito. Eu vejo que os passistas aqui no desfile da Estácio estão numa posição nobre, que é um pouquinho à frente da bateria. Então, seria um desfile de muita felicidade para eles. Que pena que aconteceu isso. Sim, porque, até para contextualizar mais uma vez, que, geralmente, as escolas de samba estão colocando sua ala de passistas atrás do carro de sombra, depois da bateria. E o lugar das imagens... Olha, a gente está mostrando agora aí, olha, a ala das passistas. Dá para observar que elas estão sem fantasia. Você vê que não tem... Existe uma... Estão diferentes, né, inclusive, né, os tipos de biquíni, né, de top. Não tem uma... Não estão homogêneos, né. Sim, a roupa de baixo, né, podemos dizer assim, né. São diferentes. Até a roupa de baixo tinha que estar igual, né, porque, às vezes, tem uma determinada transparência. Então, enfim, os rapazes estão com a mesma calça. Agora, as moças, não. Elas estão, cada uma de um jeito. Mas, olha, eu vou dizer o negócio. Elas estão ali arrebentando. Não, aí que bota para quebrar, né. Porque ela vai falar assim, não me entregaram a fantasia, agora eu vou quebrar tudo. É a defesa do pavilhão, né. E é o ano que a Odione Senna, que é uma grande passista da história do Carnaval, está estreando como madrinha da ala de passistas das casas. Olha a Odione aí. Essa é a Odione ali atrás. E agora vai dizer no pé. A Odione já ganhou dois estandartes de ouro, uma passista clássica da Vila Isabel. Ficou muito emocionada quando recebeu o convite para ser madrinha da ala de passistas das casas. E acho que esse grupo está aí sambando também pela Odione, né. Porque a Odione é uma força da natureza, é a força do samba no pé, a carioca. Não é interessante, é até triste, porque nesse caso é passível a penalização. Enredo até, porque tem um problema de enredo, de leitura de enredo, de fantasia. E em fantasia também. Pode ter uma penalização dupla. O quesito não pode interferir no outro, né. Sempre isso é colocado para o julgador. Mas nesse caso, existe uma leitura que prejudica dois ambientes. É como se uma ala não tivesse entrado, porque está faltando ali a explicação dentro do enredo daquilo que significa a ala de passistas. E para a fantasia tem um problema de realização também, porque a fantasia não chegou. Então ela pode sofrer uma penalização aí bem dura. O mestre C está aí! Vê de passagem! Queria chamar a atenção para essa fileira da frente da bateria, porque esses são todos os instrumentos típicos do Maranhão. Ali à direita o pandeirão, o maracá, tem tambor de crioula. A gente está vendo, é, matraca, todos os instrumentos típicos. Tem caixa do divino também, instrumentos típicos do tambor de crioula e do cacuriá. Nessa primeira fileira aí, olha o pandeirão ali à direita. É bacana demais, né? Olha essa foto! Essa foto aí é capa de jornal, capa de revista. É a Natália Ilo, que é a raiada da bateria. E o detalhe é o seguinte, ela está representando a magia indígena. O detalhe é o seguinte, esse pandeirão pesa que é um bocado, é ruim de tocar, pesa que é um bocado. E esses intimistas aí são todos maranhenses. O Churisco botou só maranhenses ali porque são, enfim, instrumentistas que já sabem tocar, né? Esse instrumento. Essa parte da frente aqui da bateria. A primeira fileira, exatamente. Aquela primeira fileira. São só os instrumentos típicos. Vamos, amigo, vamos abençoar. Eu serei o barulho, você é a festejar. Vem cantar na lula, pés de castelo. Vem magia, lê o ar em greve. Vamos, amigo, vamos abençoar. Eu serei o barulho, você é a festejar. Vamos lá! Vamos, amigo, vamos abençoar. Em 30 minutos, meia hora de desfile pra Estácio de Zá. Tá passando muito rápido, eu tô achando, pra Estácio. Meia hora ela já passou pra um bom pedaço do sambórico, já passou pro setor 3. Vem magia, lê o ar em greve. São Luís, São João, de Mostácio de Zá. Vai! Pessoal do samba, é batuque, é do azar. Terra da palmeira, é o de gato, saquear. O pão do ar, te dombe o coração. São Luís, São João, de Mostácio de Zá. Vai! Vai! Lá, depois de nossa dinâmica, o progresso é a majestade. E quando o pão do pão, vai! O mestre showbístico, bosta toda na melodia do samba. Marcações parando, depois vindo caixa, vindo tamborim, conversando. Que maravilha! Vem magia, lê o ar em greve. De beijo! Vem magia, lê o ar em greve. Vamos, amigo, o povo abençoa, eu serei o padroeiro, você é o padroeiro. É o sagrado e o profano. Isso. Que a ideia mesmo do Mauro, né, de trazer o sagrado e o profano. Não, mostrou ali o mestre Cissa, eu gosto tanto do mestre Cissa, porque eu há muitos anos atrás já fiz carnaval, e o mestre Cissa foi um dos meus grandes professores, porque eu me lembro que eu cheguei na cidade do samba e ele falou assim, eu não sei nada, o que você pode me ensinar? Ele falou, ai meu Deus, você não vai dar um trabalho, não vai dar nada, mas vem cá, garota, senta aqui que eu vou te ensinar. E assim, o pouco que eu sei que eu sei nada, né, a gente tá sempre aprendendo, foi o mestre Cissa, eu tenho muito carinho pelo mestre Cissa, sabe? E é muito bacana poder vê-lo aqui acompanhando. E eu quero mandar um beijo também, já que eu tô nesse momento emocionada, para o Pedro Bassan, que é o nosso colega, repórter, trabalha na Rede Globo, ele mandou uma mensagem aqui para mim, muito carinhosa, que eu fiquei emocionada, porque o Pedro Bassan fez exatamente a série Ouro na Globo, quando a série Ouro estava na Globo. Então ele trabalhou com você também, né, Lê? Então assim, ele mandou uma mensagem tão querida, dizendo assim, olha, tô mandando um beijo para vocês, do viúvo da série Ouro. Você jamais será viúvo, Pedro Bassan, porque todos nós estamos aqui e todos nós, de uma certa forma, acabamos contribuindo, né, para essa festa linda, que é o Carnaval do Rio de Janeiro, que é o desfile desse grupo, que é muito batalhador, que é muito resiliente. Quando você vai nas quadras, quando você vai nos barracões das escolas de samba, desse grupo da série Ouro, você vê o quanto eles são criativos, o quanto eles são, eles amam o que eles fazem, porque senão, nada disso estaria acontecendo, né? E a gente tá vendo, a Estácio de Sá, que é uma escola de tanta tradição, que é a primeira escola do Brasil, desfilando, fazendo esse desfile lindo aqui na Marquês de Sapucaí, nesse primeiro dia do Carnaval do Rio de Janeiro. Então, Bassan, você jamais será viúvo, você tá aqui com a gente, um beijo enorme pra você. Um abração, Pedro Bassan. Vamos... Vou tirar a casquinha desse beijo, quero mandar um beijo pro Bassan, tá vendo o melhor texto da imprensa brasileira. Bassan, beijo, Mariana Grosje, beijo, aprendi muito sobre tradição de Carnaval com vocês. Vamos com o Fernando Davi, ele tá na dispersão com o casal de mestre e samba e porta-bandeira, Fernando Davi. Exatamente, pessoal. Primeiro setor da Estácio, já chegando aqui na dispersão, 35 minutos de desfile. E eu tô aqui do lado de ninguém menos que Alcione Carvalho. 15 anos desfilando na Estácio, Alcione, como é que tá esse coração? Olha, coração distraiante. Costumo dizer que mesmo com 15 anos de escola, eu entro aqui como se fosse a primeira vez, né? A gente zera o jogo e entra aqui como se fosse a primeira vez. Mas muito orgulhosa de ter trilhado um caminho até aqui e poder me orgulhar também de ser a primeira escola de samba do Brasil, a Estácio de Sá. Então é só alegria. Foi o melhor aniversário de 15 anos que eu tive. Alcione, o sorriso mais bonito do Carnaval Carioca ao vivo com a gente. Alcione, Feliciano, parabéns pelo desfile. Gente, olha só que lindo os detalhes dessa fantasia. Volto com vocês aí no estúdio. A espectadora Deza, ela mandou aqui pela hashtag Seriouro na Band, dizendo o seguinte, chorei vendo a ala de passistas da Estácio, porque é muito frustrante você se estressar o ano todo, se dedicar e simplesmente sua fantasia não chegar. Mas elas compensaram com muito samba no fé. Parabéns, tá dando aqui a Deza. Então eu vou me irmanar aqui nos parabéns da Deza, porque é o que elas merecem mesmo. Vamos juntos, né? Sim, parabenizar ao Johnny Senna também, guerreira, madrinha da ala. E esse carro que a gente está vendo é o segundo carro da escola, o Encontro no Céu, né? Que termina esse setor, o segundo setor do Céu, que é quando São Luís e São João se encontram. E depois a gente entra no terceiro setor, que é onde vem os passistas já aí com as festas da cultura maranhense, né? É quando os santos caem na festa, né? Não vou dizer cair no samba, porque é uma festa junina, mas tá tudo junto. Tem um anjo que caiu do céu, no caso são dois anjos que caíram do céu, né? Exatamente. Essa aí é a última alegoria, né? Que é a festa junina. Que a gente aqui chama arraial, né? Que pra gente seria um arraial lá no Maranhão é o terreiro junino. Já passaram por aqui arranco do engenho de dentro, a Lise Imperial, o Acadêmicos de Vigário-Geral. E essa é a quarta escola, Estácio de Sá. Ainda tem pela frente Unidos de Padre Miguel, Unidos de Niterói e São Clemente pra fechar esse primeiro dia de desfile da Série Ouro aqui na Band. A gente viu uma das bandeirinhas coloridas, né? Que são tão típicas das festas de São João e agora a ala Festa de São João. Um colorido muito bonito, né? Que o Mauro trouxe, né? A gente trabalha com o que? A professora Rosa Magalhães, né? Sempre trabalhou. Então na bateria a gente observa uma marca, um estilo. Ele sempre foi adotado pela professora Rosa Magalhães ali. A velha guarda ali, né? A velha guarda da Estácio no terceiro carro, o seu Vanderlei caramba, a dona Marli Monteiro. É o berço do samba, né, gente? É o berço, literalmente o berço do samba. Fazer parte dessa velha guarda é uma responsabilidade muito grande. E poder desfilar na alegoria onde está a velha guarda é um negócio, né? É pra não esquecer nunca mais, né? Não a fazer parte da herança do samba, né? E agora a gente tá mostrando uma cena muito interessante, que é a bateria dentro do recuo fazendo a manobra. Porque a bateria entrou de frente, então quando ela entra de frente, os instrumentos da primeira fileira vão lá pra trás. Então eles, dentro do recuo, tem que fazer essa manobra pra rearrumar a bateria. Trazer todo mundo que tá lá atrás pra frente, pra quando ela sair, tá na formação tradicional. Gente do céu, tem que ter uma organização isso, porque é pra bagunçar. Mas por isso que ensaiam muito, né? Tem ensaio técnico, tem ensaio de bateria aqui no sambódromo. Muitas vezes isso é ensaiado várias vezes ao longo do dia. Nos últimos meses, isso foi ensaiado diversas vezes. É, e nesse momento, os diretores de bateria que ficam espalhados no meio da bateria, eles ficam organizados em fileira, né? No centro da bateria e vão fazendo essa reorganização ali dos redimistas. A gente viu o mestre Cissa, tá ali também o mestre Casagrande. E ali na fileira do meio, meus amigos, Sid Clay do Agogô. Ah, eu falei que a gente ia ver muito Sid Clay. Olha ele ali, na fileira do meio. Nosso onde está o Ollie? A galera da internet já pode produzir o meme. Onde está o Sid Clay? É, boa, Rafa. Sid Clay do Agogô, porque tem o Sid Clay que é o primeiro mestre Sala do Salgueiro, né? É, Sid Clay do Agogô. Tem que pontuar, né? Tem que pontuar. Atenção aí, pessoal do meme, que gosta de fazer o meme. É o Sid Clay do Agogô. E olha essa reunião de mestre Cissa, mestre, tá demais isso, hein? Casa Grande. Casa Grande. Respeita o berço do samba. A Cacá Nascimento, que também vem no carro de som da Estação Primeira de Mangueira, também está no carro de som da Estação. Bonito aquele tripé ali, logo ali na frente, ali ao fundo. Essa primeira... Parece não, é um oratório caseiro. Por tanto que eu tenho, eu adoro, sabe? É um pontinho meu ali tão bom. Vamos acionar a equipe de reportagem da Band, Marcos Sadoc, que está no recuo da bateria. Sadoc. Sérgio, estou num lugar muito especial, estou no meio da bateria. Vamos andando aqui, vamos mostrar como está aqui, nesse ponto do segundo recuo. Recuo, a rainha está maravilhosa. Olha ela aqui, mostrando todo o samba no pé. Beijo para a Band. No pé e boa noite. Está lindíssima, parabéns. Muito obrigada. Olha, eles vão sair já já, viu, Sérgio? Eles vão sair aqui no segundo recuo, direto, para encerrar o desfile. Estamos de olho. É um clima muito bom, levantando a arquibancada aqui também. Muito obrigado, Marcos Sadoc, no coração da escola, ali no meio da bateria. E esse aí é o terceiro carro, eu queria chamar a atenção para essas bandeirinhas aí. Esse carro é todo cheio de bandeirinhas, que são feitas de carpete. Ah, carpete! É tudo carpete, olha aí, o carro é todo forrado. É carpete de forração, né? Esse carpete que se usa para forração, que ele é mais leve e aí é fácil de recortar. Não, porque isso é impressionante quando você vai no barracão, né? É tudo recortado. É bandeirinha por bandeirinha. Alguém sentou ali o dia inteiro, vários dias, recortando essas bandeirinhas, uma por uma. Inclusive na parte traseira da alegoria, porque a parte traseira também é avaliada, né? Não é só o impacto frontal. Quando a alegoria passa pelo módulo de julgamento, você observa a parte de trás da alegoria também. E se não tiver acabado lá direitinho, é penalizado. Por isso que tem as bandeirinhas aí, como o Léo mencionou, de carpete. Estão todas aí cortadinhas para dar aquele acabamento, aquela finalização desse processo. E é um material muito barato, né? E muito fácil de manusear. Esse corte, no caso do carpete, é mais fácil, porque é um material muito versátil. Dá para fazer muita coisa com ele. Então ele tem sido muito usado de alguns anos para cá. Com muitas cores também, né? Uma variedade de cores, muito grande. Não, isso inclusive, essas alegorias algumas são forradas, com essa forração de carpete. Então muitas vezes tem sobra. Então isso tá... Eles estão provavelmente aproveitando algumas sobras de outros movimentos aí e de outros anos. Porque reutilizar tá na moda. Tem que reutilizar tudo. É importante dizer isso, né? Na série Ouro, nada se perde. Qualquer pedaço de qualquer coisa, eles têm a criatividade de fazer alguma coisa com aquilo ali. É impressionante a criatividade. E quando, por exemplo, falta dinheiro ou acontece alguma coisa, como se choveu muito nesses últimos dias aqui no Rio de Janeiro, no final do dia, né? Muita chuva. E vários barracões ficaram completamente inundados. E vários queram criar alguma outra solução, né? E aí trouxeram algumas soluções pra avenida. A bateria tá saindo do recuo agora pra fechar o desfile. A bateria foi um show à parte, né, desse desfile da Estácio, né? Foi um show à parte. É uma bateria muito versátil. O Mestre Chilvisco tem a característica de ter uma bateria mais pra frente. É uma bateria mais acelerada do que as demais. Mas hoje eu acho que ela tava encaixada. Ela tava no lugar. Eu acho que ele deu uma cadenciada um pouquinho maior nessa bateria. E é uma bateria que, como a gente pode ver, toca a caixa em cima. Olha, essa caixa em cima, ela é difícil de tocar. Você falou do pandeirão, Sérgio? Mas essa caixa em cima também tem que ter um braço, rapaz. É a caixa de partido alto, que ele chama. Isso foi uma proposta do Mestre Chilvisco mesmo. É cadenciar mais essa bateria, né? Não correr tanto com ela, né? O tempo tá correndo. 46 minutos. Esse aí não para de correr. Esse não para. É uma loucura. A partir do momento que dispara o cronômetro. 46 minutos. Olha o efeito bonito da última alegoria, com as bandeirinhas. Olha esse efeito bonito com essa câmera de cima, essa imagem do alto, né? Que acabamento bonito esse. Exatamente aquela parte de trás que a gente viu com as bandeirinhas recortadas. O alto é um efeito muito bacana. E o colorido da escola ficou muito evidenciado por conta do segundo. Foi uma sacada muito boa do Mauro ter feito esse contraste. Então, você tem o vermelho e branco da estátua presente, mas em várias cores. Uma dúvida que surgiu aqui do telespectador Fael, perguntando através da nossa hashtag Série Ouro na Band, de acordo com as regras, a campeã sobe para o Grupo Especial. Mas quantas caem para a Série Prata e quantas sobe? Duas, vamos lá. A campeã sobe para o Grupo Especial. Uma cai para a Série Ouro. E aí, duas caem para a Série Prata e três vão subir da Série Prata. Porque ano que vem nós vamos ter 16 escolas na Série Ouro. Vai ficar 8 escolas de... Do Bruno Chateaubriand, ao lado da Rafa Bastos e também do nosso Leonardo. Bruno, é o nosso tripé de comentaristas convidados aqui na Band. Gostou dessa? Adorei. Foi bom, né? Duas e trinta. Tem que sacar alguma coisa. Mas eu gosto muito dessa caçona. No capricho, Sérgio. Adorei, porque tripé só podem duas pessoas em cima. Então vocês podem em cima da cabeça da gente. Já comigo. A gente vai no chão. A gente é raiz. A gente vai no chão. Ah, é, isso é verdade. Aliás, quer dizer, hoje mais cedo eu tive esse privilégio de poder ficar ali pertinho da bateria, né? Como é bom o chão, né? Como é bom desfilar no chão da Marqueja Sapucaí. Olha, você que está nos acompanhando, se você ainda não teve essa chance, se algum dia você tiver essa oportunidade de participar do Carnaval do Rio de Janeiro aqui na cidade e poder ter a chance de desfilar, é um programa imperdível. É uma emoção só. Não dá para explicar essa emoção quando você vira a curva ali, né? E você sabe, Glenda, que isso está cada dia mais difícil. Porque hoje em dia as escolas de samba não tem mais muitas alas comerciais. Essas alas que não estão ali com as suas comunidades, com os seus verdadeiros representantes. O contingente hoje, o número de pessoas, de pagantes em alas, hoje em dia é muito reduzido. Exatamente por quê? Em função da harmonia. Porque isso prejudica a escola ou da evolução. Já prejudicou muito no passado. Então, todas as escolas hoje, elas se preocupam hoje em dar fantasias para os seus sambistas porque eles ensaiam, eles cantam e aí eles provocam um grande espetáculo sem muito erro. Então, quem quiser desfilar tem que frequentar a quadra, tem que ir a ensaio e aí se inscreve lá. É bom, mas quem não puder, vem aqui, só sentir esse axé desse asfalto. Bota a mão lá, só bota a mão, o pé, que já sente uma energia, que a energia disso aqui não tem igual. Não tem igual. E ela se renova à medida que a cada escola entra. Quando é a escola amanhã, você fala, ai, você fala, ai, tô cansada, não, não tá cansada não, porque já vem a outra, você começa a samba de novo. Quando você vê, o sol raiou, a noite passou e você quer mais. Exatamente, quer mais. Olha aí, outra bossa do Chuvisco. Vamos lá. Entregou. Eu vou embora e levo o leão pra mim em 50 minutos de desfile. Faltando 5 minutos pro tempo máximo de permanência da Estácio na passarela do samba aqui na Marquês de Sapucaí. E ele entregou o que ele prometeu, Sérgio. Entregou os 4 ritmos que ele tinha prometido. Entregou o capuriá, tocou quadrilha, tocou o bumbá, tocou o tambor de crioula, tudo na mesma bossa. O Chuvisco conseguiu colocar 4. Outro, outro. Outro, as áreas eu desejo. Amizade de um tempo e venço. Planeci, mas em meu Deus o seu si. O carro tá devagar, né, esse terceiro carro. É, abriu por aqui. É, ele tá vindo bem devagar. Ela deu uma avançada ali. E o carro acabou aí. O Bruno até falou que tava passando muito rápido. Eles deram uma segurada, não? Me pareceu que deram uma segurada, né? Isso, às vezes, a gente não tem como saber daqui. Porque quando a comissão de frente, o casal de uma sala do Porto Bandeira se apresentam lá na frente, às vezes um desgruda muito do outro, aí tem que correr aqui pra ir fechando aqueles espaços, né, que começam a se abrir na avenida. Por isso que é importante uma direção de canto de carnaval. Eles usam rádios, se comunicam ao longo, desfilem todas atrás pra segurar. Mas isso aí parece que é mais um problema de peso na alegoria. É, porque ela agora resolveu dar uma aceleradinha. Agora ela andou. Agora ela andou. Mas a ala veio na frente, né? Então deu uma boa afastada. Olha, mas até uma notícia boa. O último módulo de julgamento é aquele à esquerda aqui que aparece no vídeo. É o quarto módulo de julgamento. E a alegoria já tinha passado. Então esse espaço foi depois. E aí... Aí não tem problema porque ninguém viu. Não. Depende do olhar do jurado. Tem jurado que vê. Tem jurado que prefere não ver. Aí depende do jurado. Não, mas segundo a regra, a nova regra, só vale o que passa na frente. Então se você quiser olhar assim pela sua diagonal, não pode mais. Não adianta chamar o VAR mais. Não tem VAR. Não tem VAR. Não tem VAR no carnaval. Não tem VAR. Passou ali, passou. Não passou. Depois passou, não. Deixa pra lá. VAR. Não pode até ter sido estratégico isso, porque tem uma fila que se forma uma fileira de alegorias ali na dispersão. E como as alegorias da Estácio vieram com muitos componentes, né? Pra tirar o pessoal das alegorias leva um tempinho, né? Tem uma empilhadeira que começa a tirar as pessoas de forma veloz pra não provocar essa fila e aí as alegorias poderem sair. É verdade. Então às vezes as escolas usam também essa estratégia depois que passou pelo quarto módulo de julgamento. Olha, faltam dois minutos aí pra atingir o tempo máximo permitido pelo regulamento. Não pode passar de 55 minutos. Faltam menos de dois minutos. Ah, não. Só acaba quando fecha ali o negócio, não é isso? Só falta bateria. A bateria tem que passar. A bateria tem que passar. Só tem a bateria na pista lá. Mas ela tá brincando agora. Tá brincando. Ah, vou chegar no 55, eu quero aproveitar. Tô brincando no reggae, meu amor. Vamos amigo, vamos abençoar. Eu sei o maduro, eu sei a festejar. Encantada no modeste brasileiro. É imagina meu ano inteiro. 54 minutos quase. Ali ó, os segundos ali ó. Vamos lá. Agora sim, 54 minutos. Resta o quê? Um minuto, né? Não, mas tem que sair até 55... E 59 segundos. E 59 segundos. Agora ó, a bateria aí começou. Alô, chuvisco. Alô, chuvisco. Alô, chuvisco. Esquece esse reggae aí, chuvisco. Bora de chuviscar aí, vambora. Turma da Vassoura já tá ali atrás, ó. Atrás, varrendo a passagem ali das taças de saco. Foi um bom desfile, né? Foi um bom desfile. Foi um bom desfile. Foi um bom desfile da escola. Eu acho que só a questão da ala de passos, descer e fantasia. Isso é um momento assim que a gente pode pontuar como um momento negativo do desfile. Mas é uma escola grande. É uma escola tradicional. É uma escola aqui do lado de Sambódromo. É bonito ver a estaça de saco aí forte, firme. É com cara de escola de samba com alto estilo elevado. Fechou lá. 54, 54. Fechou 54, 54. Foi em cima da pinta, né? Faltando 6 segundos pra estourar o tempo, portanto. Eles podem ir até 55 e 59. Aliás, 1 minuto e 6 segundos pra estourar o tempo. Então passou com tranquilidade. Passou com folga, né? De 1 minuto e 6 segundos. Chuvisco sabe o que faz. Exatamente. Muito bem. Portanto, encerrada a última passagem ali da ala. Portanto, a quarta escola a se apresentar, Estácio de Sá. E a gente, daqui a pouquinho, vai ter mais uma escola se apresentando. E a gente já...